Vamos lá, esses ataques que eu estou sofrendo da Folha de São Paulo. Eu não quero me defender atacando a Folha, todo mundo já conhece o que é a Folha de São Paulo. O que está em jogo? É o poder, é quem vai sentar-se naquela cadeira presidencial. É o homem que vai indicar os três, quatro ministros para o Supremo Tribunal Federal, que vai indicar o futuro Procurador-Geral da República. É o homem que realmente vai conduzir o Brasil, as suas políticas, vai indicar seus ministros. Isso que está em jogo. Eu sou uma pessoa completamente fora do establishment. Eu sou diferente. Eu sou aquele intruso no poder. E essa projeção que eu estou tendo sozinho, sem dinheiro, sem marqueteiro, sem nenhum governador de Estado comigo, eu sou sozinho. Você pega o PSDB, aproximadamente, tem ali 60 parlamentares, federais, senadores, tem o Estado de São Paulo, tem a capital de São Paulo, o segundo e terceiro maior orçamento, tem ali centenas de deputados estaduais, centenas de vereadores, centenas de prefeituras. Eu não tenho nada. Você pega o PT, parecido, pouco menos que perdeu por ocasião das últimas eleições. Agora, o que acontece? Aponta a bateria para cima de mim, no caso, a Folha de São Paulo, tentando me estabilizar, me colocar no mesmo nível dos candidatos deles que eles apoiam, do PSDB. Eles preferem até o petista na presidência, o Lula, do que eu. É isso que está em jogo. Daí vai atirar no quê? Eu não sou corrupto, está mais do que comprovado. Nunca fui citado em escândalo nenhum. Agora, por exemplo, pegaram agora meu patrimônio. Vamos falar do auxílio moradia. Oh, ele tem um apartamento em Brasília e recebe auxílio moradia. Tenho, sim, um apartamento de aproximadamente 60 metros quadrados. O que eu posso fazer? Vender o apartamento, comprar aqui no Rio de Janeiro, um outro imóvel no Rio de Janeiro, e morar num apartamento mansão da Câmara, de 200 metros quadrados. Alguns com hidromassagem, com tudo. Com segurança. Que eu não vou pagar. Não vou pagar IPTU. Não vou pagar condomínio. E estão se implicando em 3.500, 6.600, que eu recebo ativo de auxílio moradia. Como se eu fosse um bandido. Então, se você fosse para um apartamento funcional, você gastaria muito mais de dinheiro. Eu não. Quem vai gastar a União? Quem vai gastar a União? Eu estou propenso a fazer isso. De acordo com os comentários que eu vejo aqui no Facebook, o que fazer? Vender um apartamento é simples. Eu vendo um lá, compro um aqui. Se bem que aqui no Rio agora já ficou um pouco mais caro comprar imóvel aqui. O ITBI, que era 2% até o ano passado, passou para 3%. Mas não tem problema. Olha, inclusive, eu tenho quatro quartos. A sala do apartamento dos deputados funcional é maior que todo apartamento no sudoeste. Alguns falam que o apartamento no sudoeste é área nobre. Eu comprei esse apartamento, se eu não me engano, foi em 1984. Em 94. Em 94 eu comprei. Naquele tempo não era área nobre. Como na Barra da Tijuca do Rio de Janeiro. No caso, há 40 anos atrás, Barra da Tijuca, não tinha o valor que tem hoje. Aí, aí, a folha pega o patrimônio meu, né? Junta com o dos filhos. Eu sou eu. O meu filho responde pelos atos deles. Assim como meu irmão responde pelos atos deles. Se o meu irmão gana a MHC ou assaltar um banco, eu não tenho nada a ver com isso. É problema dele. Pegue o meu patrimônio. Depois que ele pegar dos meus filhos, um a um, pegue um a um. Sem problema nenhum. Ah, é obrigação da folha investigar. Mas não estão fazendo a investigação. Estão me acusando de enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro. Aí, pega o patrimônio dos três. Se for atualizar o nosso patrimônio, atualizar, deve ser aproximadamente isso, que eles botaram lá. 13 milhões de reais. Há três anos, acredita se quiser, há três anos, tornou-se público aqui uma mansão do Sérgio Cabral e Mangaratilo. Daí, a folha ligou pra mim. Você tem casa em Angra? Eu falei, tenho. Deu o endereço. Rua das Flores, 411, Vila Histórica de Mamucaba. Distrito de Angra. Foram lá. Fotografaram, fizeram tudo. Uns dez dias depois, eu comprei da folha. Não vão publicar a matéria? Ah, não, deputado. Que lugar que você mora lá? É de pobre. E não é eu falando. Você pode entrar no Google agora e ver. Você tem gente que mora na Vila Histórica de Mamucaba, alguém que talvez assiste a isso, se for aí pro Facebook, que vai tirar fotografia da mansão. É um terreno de 11 metros de frente, por mais ou menos 50 de fundo, que comprei aquilo também, se eu não me engano, foi em 91, 92, por aí. Eu tenho imagens aí. E o valor daquela, foi 30, não, foi em 95, se eu não me engano, que já era o real. Era mais ou menos 30 mil reais. Isso tá lá no meio imposto de renda desde aquela época. E você não atualiza ano a ano esse valor. É uma coisa errada, tem que mudar na lei. Mas você tem que atualizar, até porque os governos não continuam faturando em cima do ganho de capital da gente. Quando você vai vender esse imóvel lá na frente, ele pega a diferença do preço lá na frente, com o que tá aqui atrás, ganho de capital, mete em média 10% em cima disso. Tem que mudar isso daí. Agora, o auxílio moradia, pelo amor de Deus. Daí a folha, pega, multiplica os anos todos, né, que eu tô em Brasília, soma com o meu filho, dá, se eu não me engano, um milhão de reais. Ganhou um milhão de reais do auxílio moradia. Ao longo de quantos anos? Ao longo de quantos anos? Eu não sei, ele, 20 anos. É um crime, é um jornal, canalha. A Folha de São Paulo é um jornal canalha. Inclusive, né, o que tem acontecido com a Folha? Daí eu mandei um questionário de 30 perguntas, não respondeu. Eu não vou responder, eu não vou responder. Folha de São Paulo, vem aqui, senta aqui, senta aqui, traga aqui seus homens, seus contadores, né, seus advogados, seus jornalistas, e vamos conversar. E eu vou gravar. As duas últimas vezes que fizeram comigo e não fizeram mais, se deram mal. Você vê no YouTube aí, se deram mal. Agora eu vou responder, pinça a pergunta que interessa e publicar. Olha, não sei o que, vem a Folha de São Paulo, vem aqui, vamos conversar. Agora, me chamar de corrupto? Me chamar de corrupto? Aí complica. Dá a entender que eu sou corrupto, como uma parte, né, são os parlamentares, aí complica, aí fica difícil. Esse não é jornalismo. Isso é um trabalho... Oi, minha filha, eu vou atender já. Pega um pouquinho, falo contigo ali. Isso é um trabalho porco da mídia. Porco. Pode ter certeza de uma coisa. Eu não desistirei dos meus propósitos. Os meus propósitos são Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Só em duas situações eu posso não estar, esse ano, num debate presidencial. Se me tiraram da comardia por um processo qualquer, na comardia, não é esse processo do Lula, não. Aí, aí, é apelo por parte deles, né? O Lula falar que está sofrendo um processo político com a Petrobras, que está tendo que pagar agora nove bilhões no acordo com a justiça lá de fora para não ter um prejuízo maior. Ou se me matarem. Não estou preocupado com isso. Se me matar, vou ter que me enterrar. Vou arranjar outro Celso e Daniel. Nós temos que mudar o Brasil. Essas acusações bestas não vão prosseguir. E mais ainda. Estão agora batendo na porta de funcionário comissional do meu, no Rio de Janeiro, batendo na porta de quem já trabalhou comigo desde 1989 e fazendo perguntinhas idiotas, sem se identificar que são jornalistas. Na metade da conversa, dizem que são jornalistas. Para daqui a pouco falar que o João da Silva, que trabalhou comigo em 1990, contou uma historinha aqui, uma besteira qualquer lá, coisa de praticamente 30 anos atrás, e fazer uma onda, um bafafá em cima de mim. A Folha de São Paulo, tem vergonha na cara, tá? Mas você tem caráter. Isso não é imprensa. Isso é um lixo. É um desserviço que vocês prestam à nação, tendo matérias dessa maneira. Eu estou convidando vocês, venham conversar comigo aqui, gravando. É igual o Marco Antônio Vila agora na Jovem Pan. O Bolsonaro, traga aqui as escritoras, os seus imóveis, para mostrar que você é honesto. Ô, Marco Antônio Vila, quem tem que provar que sou desonesto é você, não sou eu. É a mesma coisa, Marco Antônio Vila. Eu pedi para você, né? Estou ouvindo falar muito do teu pai. Quero falar contigo, mas me arranje um D.L.A. É a mesma coisa. É outro jornalista, Mequetrefe, Marco Antônio Vila, que está a serviço do seu partido político. O objetivo deles. Qualquer um pode enxergar lá. Qualquer um. Lula, Alckmin, Marina, seja lá quem for. Menos eu. Porque com eles, dá para compor. Com eles, eles podem falar que haverá governabilidade. E governabilidade para eles é ratear o poder público. Ministérios, estatais. É isso que é governabilidade para esses caras. É continuar o que está aí. E o Brasil afundando. Estou ansiosíssimo pelos debates. Para discutirmos questão de família, ideologia de gênero, comércio exterior, com esse viés ideológico que está aí. Discutirmos questão de violência. Quero ver o programa de violência de vocês. O dia eu vi um pré-candidato ter um programa de combate à violência. Ah, eu vou criar o Ministério da Segurança. Ah, meu Deus do céu. Quando você não quer resolver uma coisa dentro da Câmara, você cria uma comissão. Quando você não quer resolver uma coisa dentro do nacional, você inventa o Ministério. Para não resolver nada. A gente vai resolver as questões do Brasil. E ponto final. E certas coisas têm que ser com radicalismo. Como é que você vai combater a violência? Soltando pombinhas? Dizendo que são excluídos da sociedade? Ah, vamos investir em educação. Sim, tem que investir em educação. Mas o reflexo vai ser daqui a 30 anos, daqui a um canto de violência. Até lá vai aumentar aí muito. Nós temos como resolver os problemas do Brasil. Sem salvador da pátria. Mas com salvadores. Que será a grande maioria da população brasileira que pensa como eu e pensa como você. Tá ok? Satisfeito aí? Tchau. Então, obrigado. Estou aqui na Vila Histórica de Mamucaba, distrito de Angra dos Reis. É onde, segundo a Folha de São Paulo, tem uma mansão. Ok? Vamos conhecer minha mansão. Vamos lá. Fica, Denilson. Aproveitando a oportunidade. Quem é o Denilson aqui? É um velho amigo. Conheço aqui há mais de 10 anos. Ele me ajuda. Não está empregado comigo, até porque tem um problema de saúde, lamentavelmente. É? Tem vasculite. Recebe auxílio doente. Recebe auxílio doente. Então, não pode estar empregado comigo. É um delízo. É o que vem aqui, que dá, ó, caçom para o cachorro. E... Dá água para o cachorro. Porque eu não trabalho, eu não venho mais aqui. Desde quando eu fui acusado de praticar crime ambiental, que o processo foi equivado, inclusive, né? Eu não venho mais aqui. Mas vamos lá. Parte da mansão. Olha aqui, ó. A minha sala. A janela aqui, madeira. Eu me sinto no paraíso, estando aqui. Mostra, mostra, mostra aqui, ó, a sala aqui, Denilson. Por favor. Está aqui. Elevador. Mais do que me senti no paraíso aqui, é a amizade que eu tenho com o povo pobre dessa região. Aqui não tem nenhum vereador, nenhum deputado, nenhum empresário, tá? Não tem ninguém morando aqui com poder aquisitivo. Compartil, ninguém. Eu sou aqui o... A pessoa, talvez, aqui, que tem o melhor rendimento aqui. Essa é a minha vida. Então, o terreno tem 10,5 de lado, né? Uns 45, 50 de fundo. E essa é a minha mansão. Vem? Vem pra cá. E, por coincidência, estou indo pra São Paulo, passar em São José dos Campos. Logo mais amanhã, eu devo estar no programa de televisão Viva Mães de São Paulo. Parei aqui, até pra dar uma olhada aqui. Eu venho aqui uma vez por ano, tá? E batei um papo com o Denilson, comprar ração pro cachorro. E colabora comigo. E assim como outros vizinhos colaboram também. Então, tá aqui a casa, aqui. E, por coincidência, o que aconteceu? Tinha um casal de repórteres da Folha de São Paulo. O que eles vieram fazer aqui? Vem a minha mansão. A maravilha aqui, tá aqui. Ok? Tá na cara que não vão publicar nenhuma foto amanhã no jornal. Mas eu vou antecipar. Dois próximos blocos, né? Eu vou colocando ao maior e pouco. Quem quiser ouvir toda a entrevista, fique à vontade. Quiseram a todo custo, fazer com que uma senhora que há 12, 13 vezes, ou 14, tá empregada comigo, tem no básico lá R$ 1.300,00, salário dela, vincular como se tivesse, fosse minha caseira. Meu Deus do céu, aqui não tem caseiro aqui. Nem caseiro tem aqui. O que ela de vez em quando faz é atender gente aqui e presta um serviço humilde, porque eu saí da região, basicamente, saí da região, ok? Ela traz um momento de assessoria pra mim, como muita gente presta, que mora em Resende, em outros municípios, municípios federais, etc. Então, acompanha, foi de São Paulo, com antecedência, e vamos ver o que eles vão publicar amanhã. Ok? Vamos lá? Foi de São Paulo? Eu já sei que, do caráter de vocês, eu tô imaginando a matéria que vai agora amanhã. Mas, como tá tudo gravado, filmado, você aqui tira a sua conclusão. Um abraço aí.